Oi gente hoje eu tô aqui para gravar a tag os últimos se você gosta desse tipo de vídeo continue assistindo vamos começar o último item de maquiagem que comprou o último item de maquiagem que eu comprei foi este batom aqui de farmácia que eu paguei bem baratinho 300 e é o mesmo que eu tô usando agora e acordei é este laranja então este foi meu último item de maquiagem é um batom refil dessa marca aqui se forei então esse foi meu último item de maquiagem próxima pergunta o último produto de corpo que comprou o último produto que eu comprei foi este gel aqui é doutor da purismile é um gel coreano e ele serve para diminuir a barriga as gordurinhas da barriga aqui do braço então este produto foi o último que eu comprei a próxima pergunta último produto de cabelo que comprou o último produto de cabelo que eu comprei foi este óleo finalizador da eco é um óleo de argã e esse ainda foi a mulher da loja que me indicou é do brasil comprei no brasil né tem protetor solar e tudo então este foi meu último produto de cabelo aqui no japão depois que eu voltei que eu comprei mais só shampoo e condicionador então de produto mesmo comprei este aqui pergunta o último esmalte que usou esse esse esmalte aqui da revlon esse 050 passionate pink então foi este o meu último esmalte e esse branquinho quadriculado é um adesivo que eu comprei no taiso que depois você pinta se você só coloca em cima então este foi o último esmalte que eu usei próxima pergunta o último perfume que ganhou comprei o último perfume que eu comprei foi esse do boticário egeo woman doce e é bem doce mesmo é nesse formato de enrolão aqui então este foi meu último perfume e é bem doce mesmo tem que usar bem pouquinho próxima pergunta aplicativo do momento o aplicativo do momento é este aqui midori o nome do aplicativo e é pra você e se escreve o candi e ele traduz só que traduz em inglês né é um aplicativo pago quando eu comprei era era mais barato agora já tá sem em quando eu comprei era 800 agora tá por milão então esse é o meu aplicativo do momento midori próxima pergunta último vídeo que assistiu no youtube último vídeo que assisti no youtube foi da minhas amigas ana raquel que elas são portuguesas e ela tava ensinando a fazer uma tiara de flores aí são elas muito fofas e elas tem um vídeo bem legal e esse eu tava ensinando a fazer uma tiara assim assim handband aí que tá agora na moda então esse foi meu último vídeo que eu assisti eu vou deixar o link aqui eu vou deixar o link aqui delas abaixo se vocês quiserem assistir tem uns vídeos bem legal tem um que elas ensinam a limpar joias que eu também achei legal e um outro que ela ensina a fazer uma pulseira então esse foi o meu último vídeo que eu assisti vamos agora para a próxima pergunta última foto que postou no instagram a última foto que eu postei foi a da angel deitadinha se você quer seguir ela tá como em dia do japão tudo junto em dia do japão e pode seguir a angel lá no instagram então essa foi a minha última foto que eu coloquei última música que viciou a minha última música que eu viciei foi a da sem da anita aí eu fico na cabeça então essa foi a minha última música essa música aqui então essa foi a minha última música que eu vici próxima pergunta último filme que eu vi último filme que eu vi eu assisti os filmes pela internet só que no dia a conexão tava muito lenta e tava travando muitos filmes então eu peguei um dvd mesmo e o último filme que eu assisti foi e pela milésima vez eitimai rua das ilusões com ele que nem amo então este foi esse box aqui que eu comprei aqui no japão veio o dvd o coisinho do filme o coisinho do filme aqui só que tem japonês né esses cartões aqui com a foto do filme e o que eu mais gostei foi a toca do filme o dvd essa toca aqui então este foi o último filme que eu assisti quem não assistiu eu assisti que é bem legal próxima perguntinha último livro que eu último livro que eu ainda estou lendo tô quase no final então é esse do Reinaldo Janikini vida arte e luta falta bem pouquinho para acabar é a biografia dele então este foi o último livro que eu estou lendo e tô adorando bem legal recomendo é um livro bem gostoso de ler você lê super rápido e super viciante então este livro aqui o outro outra pergunta é o último livro que eu comprou o último livro que eu comprei é este aqui uma vida sem limites que conta a história desse rapaz aqui então eu tô louca para ler também ainda ainda está fechadinho deve ser o próximo livro que eu vou ler então este aqui foi o último livro que eu comprei acho que foi no aeroporto ainda então este é o meu último livro que eu comprei próxima pergunta último seriado que assistiu o último seriado que assistiu foi Dexter eu fiquei tão triste quando acabou porque eu gostava muito de Dexter eu gosto ainda não sei nem porque acabou mas este foi o meu último seriado que eu assisti e se você tem dica de algum seriado bom deixa o recadinho aí abaixo que eu tô procurando um seriado bom para acompanhar então este foi o meu último seriado que foi do Dexter agora última roupa que eu comprei última roupa que eu comprei foram essas duas saias pretas porque vai ter um evento lá na igreja e tem que todo mundo tem que saia preta as mulheres lógico então uma foi esta daqui estava na promoção e é bom também que combina com tudo essas basicão e outra só que mais soltinha franzida eu paguei tipo 10 reais cada uma igual a coenca então foram essas duas saias pretas minhas últimas compras e última pergunta último sapato que comprou o último sapato que eu comprei então foi isso gente espero que vocês tenham gostado de assistir a tag os últimos até o próximo vídeo beijos e fique com Deus bye bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso far Deus é a nossa salvação díaz que é amor eu 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 Obrigado.